E aí moçada, beleza? Eu tô aqui pra agradecer a vocês. Eu fui indicado como o melhor cantor pro prêmio Multishow. E eu sei que isso só acontece graças ao entusiasmo de vocês, os fãs, as pessoas aí que acreditam, gostam da nossa música. Queria agradecer a vocês. Só de estar indicado ali no meio de tantos bons cantores é uma honra. Valeu! E aí